A pior coisa que o D fica devido Tá impressionando ou é o Sushi? É Marcos Paulo de Oliveira, né? Mais ou menos, não tem o D. O D é depois Marcos Paulo Oliveira D? Não, Marcos Paulo Oliveira D, é Exato Eu ia falar Marcos Paulo Oliveira D É D Marcos Paulo de Oliveira É Ou é Marcos D Paulo Marcos de Paulo Oliveira É D Marcos D Paulo de Oliveira De Para, para, para De Marcos de Oliveira de Paulo de Ah, já comprei aqui, já vou enviar Quantos D's, não é mesmo? Por que que ele vai ficar tão indignado com o nome dele, mano? Mano, eu rolei pra cima a conversa e eu não vi onde apareceu meu nome, velho Acho que o João só deve ter votado pra ela, velho É, o João só deve ter votado pra ela, velho É, o João só deve ter falado Calma, seu nome é Marcos... Como que é seu nome? É D Marcos D Paulo de Oliveira É D Marcos D Paulo de Oliveira Por isso... Ai, ai... Que Deus doa... Ah, tem que comprar a Esquima? Que Deus doa...